Hoje vai ter uma festa, a Valando Fred perdeu de novo, até morto! Sejam bem-vindos ao canal mineiro, eu sou o André Rapsodo, estamos com mais um vídeo de bastidores do Galo Mas você é novo aqui? Cara, então se inscreva, afinal de contas é o canal de conteúdo do Galo Galo de manhã, Galo de tarde, Galo de noite, muita informação, muito conteúdo Seja muito bem-vindo a este canal auspicioso, deixa o like também que você sabe né O Youtube só recomenda com like, então deixa o like aí, agora sem mais delongas Vamos para as novidades que são muito boas, tá aí na tela Vitória, Fred condenado, saiba tudo E Galo tentou o Brian Montenegro, quem é esse senhor o Brian Montenegro? Vamos falar disso, primeiro vou trazer para vocês a informação direto da fonte Direto da liderança jurídica do Atlético, direto da lenda Ele, com vocês, Dr. Lázaro com S Vamos lá Dr. Lázaro Pessoal, bom dia, hoje é dia 6 de novembro, olha lá, 10h59 da manhã, só para dar a notícia do caso Fred Não é a decisão final, mas a Justiça do Trabalho, de primeiro grau, acaba de julgar o mérito e extinguir a ação do Fred O Atlético ganhou tudo nesta instância, repito, nesta instância O Fred foi condenado a pagar algo em torno de 600 mil de honorários Nesta decisão da Justiça do Trabalho aos advogados do Atlético A batalha continua, porque nós temos ainda a decisão da Justiça arbitral Porque o que o Fred fez? Ele entrou na Justiça do Trabalho Dizendo que a Justiça do Trabalho que é competente, não é a Câmara arbitral E aí a Justiça do Trabalho está negando a ação dele mais uma vez Só que agora é o julgamento do mérito e ele foi condenado em honorários A batalha ainda vai continuar, mas é uma grande vitória Tá bom, pessoal? Bom dia Ó, vou falar com vocês, trabalhar de casa tem sua vantagem Mas tem um maldito que não fecha a porcaria da portaria lá E aí fica esse alarme na minha cabeça Então vocês estão escutando o alarme aí no fundo Mas não tem problema não, porque alegria é muita, cara Afinal de contas o Fred vai ter que fazer assim, ó Passar aí, ó, pedindo dinheiro Cara, 600 mil Deixa eu te explicar o que aconteceu, chega de brincadeira Vamos falar a verdade de tudo o que aconteceu aqui É o seguinte, o Fred, ele perdeu já em várias instâncias A gente pode se chamar da arbitragem, tá certo? E aí, cara, ele foi à justiça do trabalho e falava assim O que eu combinei nesse papel que eu acidei junto com o meu advogado Sabendo de tudo, não tem validade Porque a invalidade é a justiça do trabalho A arbitragem não tem competência pra julgar o mérito dessa matéria Aí, cara, ele entrou no justiça do trabalho No justiça do trabalho ele obteve uma vitória parcial Pra dar uma suspendida, depois o Atlético reverteu E agora, na primeira instância, foi julgado o mérito O que é o mérito? É quando é julgado a questão mesmo Agora eu vou julgar este processo e vou definir em primeiro grau No caso, que foi o caso, a situação E foi definida que o processo deve ser extinto Sem julgamento das questões Uma vez que ele fez a arbitragem Então lá não teria espaço Falei bobagem E o processo não poderia ser julgado na justiça do trabalho O Fred ainda pode recorrer à segunda instância Ele tem que pagar um recurso ordinário Aí ele paga este recurso Ele pagando este recurso Ele pode recorrer Senhoras e senhores 600 mil foi a condenação que ele tomou Os advogados do Atlético vão ganhar 600 mil Não é dinheiro do Atlético, tá? É dinheiro do advogado A lei ela é muito clara quanto a isso Honorário de advocatismo pertence ao advogado A não ser que o Atlético tenha feito um combinado diferente Com o escritório contratado, né? Não sei se foi o interno do Atlético Ou se foi o escritório contratado Isso o doutor Lasso não deixa muito claro Mas por fim, todavia O que eu posso falar pra vocês é Mais uma vitória Como eu sempre disse O Fred irá perder a estação Eu sempre falei isso Teve um bobão aqui Você não sabe nada, não vai perder Tá aí, bobão Tá aí, ó O que eu disse que ia acontecer São 10 anos de gerência jurídica, meu amigo De entrada trabalhista A gente conhece um pouquinho 10 anos que eu gerenciei Então é o seguinte Mais uma vitória Parabéns ao doutor Lasso A sua equipe Ao escritório contratado A todos Fred, paga o aluguel, irmão Tá chegando a hora Cara, uma rádio Chama ABC Cardinal Vou pôr na tela pra vocês aqui Que vocês sabem que aqui a gente joga A fonte da onde ela vem A gente dá o mérito de quem é Essa rádio aqui Informou o seguinte Atlético Mineiro está em tratativa Vamos traduzir o tweet Atlético Mineiro está em negociação Querem tê-lo Avisaram que o turinador aprovou E já queria no Santos Mas infelizmente com a pandemia O campeonato se complica Disse Hugo Pedro, representante de Bryan Isso daqui, gente É dia 26 do julho Olhem pra vocês verem a data Aí, meu amigo Essa empresa que é bem grande Ela tem 342 mil E 4 pessoas que a seguem Aí hoje Eu vejo o Jeves Postando Vou pegar aqui o tweet Do Jeves O Jeves é um cara Muito bem informado Eu confio muito No que o Jeves fala Aí eu venho aqui No tweet Do nosso querido Jeves De hoje Tá certo? E tá aqui na tela Pra vocês Galo tenta junto A Olímpia Liberação imediata De Bryan Montenegro Caso não seja possível A chance de chegar em janeiro Postou hoje Ao meio dia e 50 Olímpia Correção Olímpia Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês aqui A informação que eu tenho Não estou desmentindo O Marcos Jeves De maneira nenhuma É que Dificilmente O Atlético Traria mais alguém Mas Eu também disse Que o Alexandre Matos Sempre quis um centroavante Agora Pra que trazer um centroavante Se o São Paulo Ele não vai usar Então assim A informação que eu tenho Passei hoje de manhã Pra vocês inclusive É que A chance é apenas De 10% De ter uma contratação É bem remota A chance de vir alguém Neste momento Impossível? Não Não existe impossível No futebol Mas é difícil Porque Já se gastou-se muito Quase 8 milhões Aí com Vargas Ou seja Mais salário Luvas Pagamento de agente Que a gente É o seguinte Você paga Luvas Pro cara Você tem que pagar O agente Você tem que pagar O cara que fez a transação Que é o André Cury Ou seja Muita coisa Mas o Brian Montenegro Vou passar a ficha dele 27 anos Ele nasceu em Assunção É Paraguai Tem 1,81 de altura E é ponto de lança Seu contrato com o Olimpia Vai até 31 de 12 de 2021 Ou seja Ano que vem E custa 600 mil euros Tem 12 jogos Esse ano 12 jogos 3 gols 2 assistências Joga 36% Apenas Do tempo E 39% Dos minutos Utilizados É centro avantão Mesmo Tem dupla nacionalidade Paraguaia E italiana Seu valor mais alto De mercado É 1 milhão De euros Olha Voltando a dizer Não acredito que venha Pela informação que eu tive Mas não é impossível Vamos deixar isso muito claro Ao torcedor Porque o torcedor Depois chegar e falar Ah não Não é porque a informação É que não vem Mesmo Que agora fechou o ciclo Até o Lucas Tanaka Tweetou isso hoje Vocês viram? No vídeo eu vou mostrar Para vocês aqui Nosso querido amigo O japonês brasileiro Também tweetou isso Vamos colocar aqui Vamos pôr para vocês aqui Está aí o Lucas Tanaka Segundo fonte do clube atlético Fechou neste momento O ciclo de contratações É o que tudo indica Vargas fechou a conta E passou a régua Ou seja Senhoras e senhores A informação que eu dei Hoje pela manhã Bate com a do Tanaka Mas a gente não pode Duvidar de nada Não é mesmo? Deixe seu like Se inscreva Um grande abraço Fique com Deus Valeu Tchau e um beijo enorme No seu coração Fique com Deus Hoje vai ser bom Tenho certeza Valeu Tchau